Os Estados Unidos e a China voltaram a acertar o passo. Na cimeira do G20, Donald Trump e Xi Jinping decidiram reatar as relações entre os dois países. Depois da guerra comercial dos últimos meses, os norte-americanos vêm pôr água na fervura ao travar a imposição de tarifas adicionais às exportações chinesas. Queremos ir mais longe no que diz respeito ao comércio. Acho que este é algo realmente muito fácil de fazer, pensamos que estávamos muito próximos e depois aconteceu algo. Resvalámos um pouco. Mas agora estamos a aproximar. Seria histórico se pudéssemos fazer um acordo de comércio justo. Aproveitando a deslocação ao continente asiático, Trump parte de Osaka no Japão para a Coreia do Sul. No entanto, através do Twitter, foi ao vizinho que biscou o olho. Numa visita de poucas horas, o presidente dos Estados Unidos gostaria de dar um aperto de mão na fronteira a Kim Jong-un. Caso aceite, será a terceira vez no espaço de um ano que os dois líderes se encontram. A terceira oportunidade que Donald Trump dá ao homólogo norte-coreano para abdicar do armamento nuclear no país, depois de, em junho do ano passado e há quatro meses no Vietnã, ter feito duas tentativas que não conheceram grandes progressos.